Olá família palmeirense, hoje o assunto é Copa do Brasil, Sampaio Corrêa e Palmeiras, o início da nossa jornada no torneio rumo ao nosso tetracampeonato. Pois bem, mas a expectativa para o jogo é saber que tipo de Palmeiras que vai enfrentar o Sampaio Corrêa. É, vamos supor, ouve-se a empolgação, depois do massacre contra o Santos, que possamos fazer melhor e maior ainda contra o frágil Sampaio Corrêa. E se a gente não trabalhar com a verdade que o Sampaio Corrêa é frágil, acho que meio que se inverte a ordem e a razão das coisas. Mas se achar que é fraco ou é forte, cabe a nós, torcedores. Eu, você, você torcedor do Palmeiras, torcedor de outra equipe. O jogador que entra em campo tem que encarar com seriedade. E o Palmeiras só vai ser forte se encarar o Sampaio Corrêa à vera, de verdade. Aí sim teremos uma partida mais justa, mais ampla, e o Palmeiras sendo melhor, prevalecerá. Mas com certeza eu não espero o mesmo ímpeto do Palmeiras. O mesmo que foi contra o Santos, que a gente tirou como parâmetro, teve até o último vídeo, toda aquela empolgação, aquela chuva de glórias em cima do Felipão, que armou muito bem a equipe. Jogadores que renderam bastante. O cenário hoje é outro. Eu não vou dizer que a motivação é outra, mas que o jogador tem muito disso também, né? Jogos grandes, para a gente aparecer mais. A gente joga mais jogos menores. Alguns jogadores fazem um miguezinho. Algo dá, algo não dá. Já o Palmeiras, sinceramente, eu acho que o Palmeiras vai bem a menos. Eu acho que o ímpeto do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não deve exercer uma grande goleada. Só se sai o primeiro, sai o segundo, aí já abre a porteira e vai mais. Mas eu acredito que vai ser uma partida ainda mais pegada. Acho que o Sampaio Corrêa vai tentar travar muito o Palmeiras. E o Palmeiras, por se tratar um jogo longe, lá em São Luís, no Maranhão, contra a equipe mais fraca, vai ter o calor muito forte, que é tradicional já da cidade, da região. Gramado ruim, grama alta, todas essas coisas, lá do Castelão, em São Luís. Mas, sinceramente, eu acho que o Palmeiras tem tudo para poder exercer o seu futebol. Tem peças para isso. Então, vai depender muito de qual equipe o Filipão colocar a campo e de que forma ele vai montar a equipe. Eu não acredito, acho que vamos assim com a tal da nossa força máxima hoje. Força máxima dita é aquela que entrou contra o Santos, que jogou de verdade, jogou com vontade e saiu a goleada que o Palmeiras se propôs a fazer. Sampaio Corrêa, por sua vez, o que eu consegui ver sobre a equipe, a equipe está bem na Série C, no caso. Então, por se tratar, o Palmeiras é muito favorito, sim, porque é uma equipe líder da Série A, líder, no geral, da Libertadores. Sampaio Corrêa está entre as melhores campanhas da Série C. Então, isso faz o Palmeiras favorito e na obrigação de sair vencedor dos dois confrontos. Tanto em São Luís, como aqui em São Paulo, temos que vencer. O Sampaio Corrêa viveu uma boa fase na Série C, ainda é invicto. A última partida que eu fui ver, empatou no Arruda contra o Santa Cruz. O Santa Cruz, acho que é melhor do que o Sampaio Corrêa. Estava até em fases mais agudas da Copa do Nordeste, mas o Sampaio Corrêa, que se eu não me engano, acho que foi ano passado, ano passado, retrasado, foi o campeão da Copa do Nordeste. Então, isso mesmo. Até digo mais, acho que sim, ele foi campeão da Copa do Nordeste, que tanto ele só entrou agora nessa fase. Por quê? Porque ele é o atual campeão da Copa do Nordeste, por isso que ele está entrando agora para enfrentar o Palmeiras. Então, tem nexo sim. Vem de uma fase boa, só que em divisões mais inferiores, né? Divisões menores. Então, não creio que vá assombrar. Sampaio Corrêa não tem grandes valores, assim. Tanto que o presidente da equipe, eu fui ver, falou que preferia muito mais pegar o Flamengo do que o Palmeiras, porque sabia que o Palmeiras é mais forte do que o Flamengo. Só que o Flamengo, lá em São Luís, como a maior torcida do Brasil é o Flamengo, e no Maranhão não é diferente, como em todos os estados do Nordeste, o Flamengo é a maior torcida. Então, ele está pensando na renda. Ele sabe que não vai passar do Palmeiras. Ele tenta aquela partida perfeita, vamos jogar, vamos travar, tentar 1x0 levar para São Paulo. Então, eu acho, eu creio que não vai dar. Tanto que ele está pensando mais na renda. Ele queria um adversário com torcida em peso na região, porque ele pensa, mas a chance tem de fazer nossa renda para pagar salário, pagar tudo que pode se dever. Então, eu acredito que o Palmeiras, jogando o que sabe, mesmo com equipe alternativa, que também é muito boa, equipe alternativa do qual fomos campeão do Brasileiro no ano passado. Então, o Palmeiras, a maioria dos jogos, teve algum pontual em clássico ou outro, a gente mudava a equipe, mas foi a equipe praticamente a reserva, que não foi a principal. A gente acabou sendo campeão brasileiro. Então, você vê a qualidade do grupo. O Palmeiras tem números assombrosos nessa temporada. Já veio muito bem no Paulistão, uma das melhores campanhas, mas também quando chegou na semifinal, parou no São Paulo, São Paulo que veio em ascensão, chegou no Brasileirão, rendendo muito bem, aquele de futebol mais precavido, mas se fosse o tropeço contra o CSA com uma equipe alternativa, o Palmeiras hoje era para ser 100%, está bem à frente do segundo colocado. Mas o Palmeiras está bem, está seguro e tem tudo a fazer uma grande partida hoje. Eu creio que o Sampaio Corrêa vai se fechar e vai tentar se resguardar até o primeiro gol. Saindo o primeiro, o segundo, dependendo de quanto for sair, aí já fica mais fácil, vai cair o ímpeto do Sampaio, o Palmeiras vai aumentar mais e vai... e creio que ganhe. A facilidade, então, creio que vai depender do que o Palmeiras produzir dentro de campo. Mais do que... Mas eu estou bastante confiante e feliz que o Palmeiras está apresentando. Já veio com um grau de melhora. E isso desde quando? Desde a parada, quando o Palmeiras foi eliminado no Paulistão, ficou 15 dias treinando, o Palmeiras deu aquele salto de qualidade. Ainda bem que a consciência do Filipão viu que o Palmeiras não estava rendendo. Foram dois jogos péssimos em 0x0 com o São Paulo. Ele pensou, vamos parar e vamos pensar o que a gente pode fazer para mudar. O Palmeiras mudou e está melhorando. Boa partida contra o Fortaleza. Ganhou do Atlético em Minas, que há anos tinha um tabu que não conseguia ganhar. Ganhava aqui em São Paulo, mas chegava em Minas, não conseguia. O Palmeiras conseguiu quebrar esse tabu. E outras, e outras, e outras partidas. Então, acho que o Palmeiras está criando uma certa bagagem para poder exercer melhor seu futebol. E nada melhor você encarar um Sampaio Correia para poder, sei lá, ganhar mais. Não vou dizer mais experiência, porque o time já é bem rodado, mas um algo a mais. Para quando chegar nos grandes jogos, aí sim, vai chegar já no mata-mata de Libertadores, numa próxima fase de Copa do Brasil. Já estamos mais seguros, mais ciência do que a gente pode fazer. Então, algumas notas, algumas notícias do Palmeiras. Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, acho que ele vai ser relacionado para a partida. Teve franca evolução da contusão que ele teve. E ele sim é jogador importante. Tanto que, como o Palmeiras rendeu bem, não precisou tanto dele. Mas o Palmeiras estava meio que dependente das jogadas e dos gols do Scarpa. tanto nessas últimas partidas, não. O Palmeiras conseguiu render bem e conseguiu render bem também até sem o Ricardo Goulart. Já no caso do Ricardo Goulart, tem uma nota triste, no caso. Que ele teve que passar por uma atroscopia no joelho. E aquela coisa de ver, retirar o menisco. os médicos do Palmeiras achavam que ia ser uma coisa menos, uma lesão de grau menor. Mas na cirurgia foi constatado que não era uma contusão tão boba assim. Era algo maior. Do que eu pude apurar, espero que esteja errado. Mas é algo bem mais grave assim. E que parece que foi retirado 80% do menisco. Então, e... Já vi até relatos, até aquele ex-jogador que já foi do São Paulo e do Santos, aquele Jameli, que ele passou por algo parecido, toda pessoa, todo atleta, no caso, que passa por uma cirurgia parecida, não volta igual. Um exemplo que a gente tem hoje, no futebol mesmo, o Ganso. O Ganso, depois da cirurgia que ele teve, até grave, ele voltou, não volta a mesma coisa. A pessoa volta mais insegura, não pisa com a mesma firmeza. Então, o que o Jameli tinha falado, que no caso, ele volta, joga bem, mas no caso, não tem como, é... o atleta agir em atuação em grande nível. Você é... ser o mesmo de antes, você não consegue. Por quê? O corpo te impossibilita. Então, é... fica meio... aquela coisa assim, que gular que vai voltar, né? Que é uma peça importante também. Para o grupo inteiro. O Palmeiras mostra-se, até com a ausência desses jogadores importantes, consegue render bem. Muito também, porque o Dudu está rendendo muito bem. Zé Rafael, com sequência de jogos, está aparecendo muito bem. Então, não é por acaso. E isso que é o lado bom, de você ter um grupo grande, com qualidade. Por quê? Vai ter suspensões, vai ter... jogadores lesionados. E é bom você ter um elenco grande, para quê? Sai um, você coloca outro. E para tentar não o nível da equipe cair. Então, nisso o Palmeiras faz muito bem. Então, eu acredito que... Se o Palmeiras manter o mesmo foco, o Palmeiras jogar bem, dá para ganhar hoje. Eu não acredito com um show de bola, assim, porque acho que o pessoal não vai entrar com a mesma pegada, acho que o pessoal vai correr. Quero ter errado, mas eu acho, conhecendo o Felipão, acho que o Palmeiras foi um pico, algo fora da curva, a atuação contra o Santos. O normal, a gente vai ver durante. O Palmeiras vai ter oscilações. Não vai ser aquele... Aquela coisa mais em alto nível sempre. Porque jogador oscila, mas o time do Palmeiras está muito bem. A zaga, o meio, o ataque, todo mundo correspondendo. E isso é traduzível nas atuações boas, e é traduzível também em gols. Então, nada mais justo. Então, basicamente é isso, assim. É a expectativa mais para o jogo, e que cada jogador possa render. O que a gente vai destrinchar mais o confronto, é no pós-jogo, já com o resultado consumado, a gente vê a atuação de cada um, quem for os destaques, e já mirando próximos confrontos, já voltando para o Brasileirão, e ir para essa reta final, até a parada para a Copa América. E espero que o Palmeiras continue na mesma pegada. Copa do Brasil, e também nessa mesma pegada, no Brasileirão. O Palmeiras está muito bem. E o Palmeiras é bom chegar em alto nível para quando chegar os demais clássicos, contra um São Paulo e contra um Corinthians, bem da mesma forma. Porque time grande aparece em grandes jogos. E esse é o recado que eu queria dar. Então, um recado dado, expectativa para a partida, e que possamos trazer a vitória, e meio que também até a classificação encaminhada. Mas que, acima de tudo, possamos jogar bem. Então, a dica musical vai ser muito porque a partida Samba, Correio e Palmeiras vai ser em São Luís, no Maranhão. São Luís, que é conhecida como a capital do reggae no Brasil. Você fica pensando, mas se você curte rock, quer falar reggae? Calma, né? Tudo tem a ver, tudo tem uma explicação. Vamos de Led Zeppelin, a maior banda do mundo. Se você discordar, você é clubista. Mas vamos com Led Zeppelin, tocando Dime Maker. que é a banda maior do mundo de rock, fazendo reggae. Sim, eles também eram muito virtuosos em diversos ritmos. Blues, rock'n'roll, R&D, mas também até o reggae também. Teve um repertório também que é música de reggae. Então, Dime Maker, Led Zeppelin. Então, fechamos aqui, e na expectativa do jogo, e de um grande jogo que o Palmeiras possa ter. Então, vamos Palmeiras. Na expectativa, e também, por que não, rumo ao tetracampeonato da Copa do Brasil. Avante, palestra! Vamos lá. Play. Eva.